Olá, estamos aqui em Terras de Dondinis, na Quinta das Silveiras, depois de um fim de semana fantástico que ainda não acabou e que ainda promete muito, eu estou aqui com alguns amigos, Lazy, que nos vão desvendar alguns segredos do que é que foi este fim de semana. Olha, diz-me, qual é a importância de teres estado aqui? Oh Cristina, a importância de ter estado aqui é que de facto eu vim ouvir muitas pessoas a falarem sobre ideias, sobre sonhos, sobre realização pessoal, sobre transformar vidas e basicamente percebi que muitas pessoas estavam numa luta constante todos os dias, havia pessoas aqui que estavam a fechar as empresas, estavam a mandar as pessoas para o desemprego e voltaram a poder sonhar, voltaram a poder acreditar e hoje estão a ter de facto aquilo que eles querem porque vieram a um evento, não este, a um evento passado e agora voltaram a estar aqui. Tu falaste de pessoas que lutam, lutam, lutam todos os dias para resolver uma série de problemas e muitas vezes nos seus negócios a dificuldade tem a ver com a falta de uma estrutura por baixo, uma estrutura de gestão. Nós aqui temos algo que nos facilita imenso o trabalho, que faz a parte repetitiva do trabalho sozinha enquanto nós estamos literalmente a dormir e deixa-nos a energia para fazer aquilo que é realmente importante, que é as características de cada um, que no fundo neste negócio sermos nós próprios é aquilo que interessa. E portanto eu ia perguntar aqui ao Paulo, de Longueiro ou de Mira, lá Paulo, qual a importância para ti neste negócio da existência daquele back office fabuloso? Não tinha qualquer conhecimento de como trabalhar, como desenvolver um negócio desta abrangência como é, não seria capaz sem a back office. As ferramentas incríveis que lá têm, tudo aquilo que nos ensina, com as formações e todo o apoio que nos dá o back office e as pessoas que o desenvolvem é de uma importância extraordinária e transforma-nos completamente da forma como nós entendemos o nosso negócio e da forma como nós nos predispomos para fazer mesmo isso, não é? E estou muito agradecido, é impressionante porque nós mensalmente temos sempre ferramentas novas, temos sempre uma atualização constante, temos uma série de pessoas envolvidas para criar as melhores condições para que todos nós possamos desenvolver um trabalho competente e um trabalho sério e para mim tem sido fundamental, fundamental. Obrigada. Obrigado. Eu vou dar um exemplo de como o back office é extraordinário. Tu sabias que eu sou da tua lista? Eu não sabia que tu és da minha lista. Pronto, é que eu recebo os e-mails do Paulo e ele não fazia a ideia, portanto, alguém ou algo envia os e-mails enquanto ele provavelmente está a dormir, a divertir-se, a comer ou a trabalhar e envia para pessoas que ele nem sabe quem são, o que neste negócio, por incrível que pareça, é uma coisa muito boa, portanto, eu recebo os e-mails dele e ele nem sabia disso. Estão a ver como o back office é fantástico. Diz-me o que é que estás a achar deste evento e a importância de tu estares aqui. Eu estou a adorar este evento, este é o terceiro que eu venho em Portugal, é o primeiro em que eu estou no retiro dos e-mails e de facto a nossa visão sobre o negócio muda, não só porque sabemos que estamos com as pessoas que precisamos, porque estas pessoas já têm sucesso, têm aquilo que nós queremos ter também e acho que para estarmos com os melhores temos que aprender com eles. Tu costumas estar nos eventos acompanhado, certo? Sim, trago sempre a minha esposa comigo, era uma das pessoas mais céticas ao início, ela nem sequer acreditava no negócio, não queria que eu fizesse nada e agora não há evento nenhum que ela não venha comigo. Pronto, não há a melhor maneira de provarmos que este negócio é para toda a família e a família precisa de estar aqui. Temos num vídeo que fizemos no último evento, eu aqui estou feliz, eu aqui sinto-me feliz e sinto-me realmente em família, sinto-me bem aqui, tenho apoio de toda a gente, aprendo imenso com toda a gente, já é o quarto evento que eu venho e noto que em todos os eventos aprendo qualquer coisa, isso é fundamental, uma pessoa pode pensar, ah, eu já sei isto tudo, mas não, tu aprendes sempre qualquer coisa aqui, portanto é, e acabas por conhecer as pessoas novas que estão neste negócio, convives com as pessoas, estás aqui com os melhores, por mais das outras vezes também falei com as pessoas, que têm mais sucesso no negócio, só que desta vez falo com elas e aprendo sempre qualquer coisa de novo, é por isso que eu acho que é extremamente importante vir aos eventos e ir ao máximo de eventos possíveis, o ideal é mesmo ir a todos os eventos. Obrigada, Patrick, e uma das coisas boas que nós recebemos nestes eventos é os elogios, o encorajamento das pessoas que são nossas amigas e que nos ouvem falar, eu ontem estive no palco a falar e a primeira coisa que recebi quando saí do palco foi os parabéns do Patrick, este é fantástico e não é fingido, não foi fingido, pô não? Não identifiquei com aquilo tudo, disseste.